E aí meus lindos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Maia, MC Pedrinho, MC Pedrinho, Pedro Maia E fiquem ligadinhos que esse é o segundo vídeo do canal e vai ser o mais especial do canal, sabe por quê? Daqui a pouquinho a gente irá, sabe pra onde? Casa da Criança Santa Olímpia Lá só tem crianças abençoadas e dominadas Todos nós somos, mas essas são especiais Que Deus abençoe a vida de vocês E aí, mano, sem mais nem menos, vem comigo conhecer um pouquinho, vem, 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 vem Pronto, rapaziadinha, já chegamos Então venha comigo conferir um pouquinho dessa vida do pessoal abençoado da Casa Santa Olímpia Vem, 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 vem E aí, gente, meus lindos, meus lindos, nós estamos aqui com essas crianças maravilhinhas, perfeitas aqui, hoje Olá, gente, meus lindos, meus lindos, nós estamos aqui com eles Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.